E aí galera, eu vou estar disponibilizando aqui nesse vídeo uma safrona louco pra piseira que eu fiz umas edições Eu baixo ela na internet, também não sei quem for responsável pela criação e tudo Mas eu acabei adicionando aqui algumas coisas a mais Aqui nas duas últimas oitavas, aqui na azul e na laranja eu adicionei as finalizações que não tinha Maior, menor E aqui as duas primeiras teclas vermelhas aqui, são pra mudança do início da levada, no caso aqui no Dó Levada padrão E aqui no Dó sustenido, a levada vai começar da metade do loop Pra gente poder tocar aquelas músicas em que o acorde muda mais rápido Pra poder concluir E a seguir eu vou deixar ela tocando aí pra vocês E vou deixar o link na descrição, valeu E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri